Agora presta atenção nessa história. Uma mulher reencontrou a família depois de 40 anos. Ela saiu da casa dos pais ainda na adolescência por causa de um ex-namorado violento. E apesar da ausência, a dona de casa nunca perdeu a esperança de rever os familiares. Até que um dia vi uma das suas irmãs dando uma entrevista aqui pra Record TV. E tudo isso mudou. Vilma tinha 17 anos, quando saiu de casa para fugir das ameaças de um ex-namorado. Eu não falei pra eles pra onde eu tava vindo, com quem nada. Era pra preservar minha família. Muito, muito doído, né? Você vir pra um lugar, pra uma menina, uma moça jovem, que nunca saiu da cidade, inexperiente de tudo. Com a ajuda de uma conhecida, Vilma conseguiu trabalho e se mudou para a capital mineira. Casou, teve filhos e netos. O marido e os filhos nunca souberam dessa história. Sempre guardei pra mim sozinha. Então não foi fácil. Os anos passaram e Vilma desistiu de procurar a família. Mas no mês passado, ela viu a irmã na televisão, em uma reportagem da Record TV. Nossos repórteres acompanhavam o drama de uma comunidade rural em Goiás. Há 20 anos, mais de 100 famílias foram assentadas numa fazenda que, na época, foi considerada improdutiva pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Os antigos donos do terreno não aceitaram o valor da indenização. Em 2014, a Justiça afirmou que o imóvel era comprovadamente produtivo e ordenou a desocupação das terras. Para não desalojar quem construiu uma vida no assentamento, a antiga proprietária propôs um acordo. Ela receberia uma indenização do INCRA e as famílias assentadas ficariam na terra. Mas, até agora, o caso está parado no INCRA. Uma das famílias assentadas é exatamente a da Maria Aparecida, a irmã que Vilma não via há 40 anos. Ela apareceu nas reportagens ao lado do marido, o seu Caim. Eles já eram casados quando Vilma fugiu. Eu acho que Deus colocou na minha mão essa reportagem, colocou para eu estar vendo, porque eu acho que chegou o momento. Decisão tomada. Hora de se preparar para a viagem. Serão 12 horas de ônibus, de Belo Horizonte a Goiânia. Nada que tire o ânimo de Vilma. O coração está mil, né? Mas, assim, a expectativa é muito grande, mas eu estou muito feliz, né? Porque, afinal de contas, 40 anos é um bom tempo, né? O ônibus chega ao Terminal Rodoviário de Goiânia no dia seguinte. Dona Vilma, tudo bem? Prazer. Como é que a senhora está? Fez boa viagem? Ótima viagem, muito boa. Aqui em Goiânia, a gente não vai perder tempo, porque daqui mesmo a gente já está de saída, vai levar a dona Vilma e o seu Ademar lá para o assentamento, onde mora a irmã dela. O coração está mil, né? Está batendo forte, né? Mas vai aguentar, com certeza. Vilma sai do carro e logo à vista, Maria Aparecida. Tem uma Maria Aparecida que mora aqui? É, achei que é a nossa agora. Um abraço que demorou 40 anos para acontecer. Mas as surpresas não param por aí. Logo aparece Elisa, uma outra irmã. Tem mais irmã que também, né? Muito tempo esperando esse momento? Muito tempo. Eu pedi tanto para Deus, sabe? Vilma reencontra mais parentes. Conhece sobrinhos que nem sabia que tinha. Mas no meio de tanta gente, falta alguém. Será que Vilma vai reencontrar a mãe? Cadê a dona Tonieta? Dona Tonieta, hoje, tem 78 anos. Mesmo com o passar do tempo, ela nunca perdeu a esperança de reencontrar a filha. Sempre a família mesmo falava assim, ah, minha filha está morta, mãe. Eu falei, minha filha, para com Deus, nada é difícil. Minha filha não morreu. Se eu estiver me dando um dia, antes de eu falecer, ainda vou encontrar a minha filha. Eu espero que a gente agora se encontre muitas vezes, né? E eles vão lá na minha casa, eu venho aqui, eles, né? Eu quero ver os meus outros irmãos também, que não teve oportunidade de estar aqui hoje para eu estar revendo, né? Depois de tantos anos de tristeza, é hora de celebrar. Não podia faltar, claro, moda de viola. E um bom almoço goiano. A família, novamente reunida. Agora, com muito mais assunto para colocar em dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.